Oi gente, eu sou a Jacimo Shizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. Gente, é o seguinte, eu tô aqui pra reagir com vocês a mais um vídeo do Jess, tá bom? É um vídeo até que extenso, então assim, não vou enrolar muito pro vídeo não ficar muito grande. E se chama Os 13 Piores Pesadelos do Mundo em Apenas Um Vídeo. Vocês comentaram bastante pedindo pra eu trazer esse vídeo, então é isso que eu vou fazer aqui hoje. Comentem aqui os outros vídeos do Jess que vocês querem que eu veja pra eu poder selecionar melhor. E vem comigo. A cara dele já... Maluco do céu, o nome desse jogo é tão errado que eu tive até que censurar ele. Quem que é esse barbudão esquisito? Amigão, tem máquina de lavar em casa não? A roupa tá toda busuntada de sujeira... Estou sonhando? Bom, a não ser que você tenha a incrível proeza de conseguir carregar um sofá, uma televisão e uma mesa pro topo de um prédio em apenas um segundo... É, você tá sonhando. Como que eu vou parar no topo desse prédio? E por que que tem uma ponta apontando pra fora desse prédio? Caramba, o que que é isso? Porque ele pulou, acordou do sonho. Bom, pelo menos era um sonho mesmo. Amigão, você... Você acabou de acordar, não me diz que você tá dormindo de novo. Oxi! É, o animal dormiu de novo. Deve ter a doença do sono. Parece que agora eu vim parar num restaurante. Um restaurante, pelo visto, no meio do nada. Alguém pode me explicar por que que tem uma garrafa de cerveja gigante ali na frente? Olha só quem que é o funcionário do mês, rapaziada. É o porco que não tem uma máquina de lavar em casa. Então, como já deu pra perceber, esse restaurante tá dentro do sonho do barbudão. E como vocês também viram, a última coisa que aconteceu antes dele pegar no sono é ele soltar a garrafa preciosa de cerveja dele. Mas é um pinguço mesmo, viu? E o único jeito da gente salvar essa garrafa de ser despedaçada em vários cacos de vidro é acordando desse sonho antes que isso aconteça. Como é que a gente faz pra acordar desse pesadelo? A gente vai ter que... Acho que vocês entenderam, né? O primeiro level parece ser um sonho relacionado com o trem. E nós viemos parar dentro do trem. Então, a caixa de som aqui... Eu desliguei a música porque tava me irritando. E como eu já falei pra vocês, pra gente acordar desse sonho do trem, a gente vai ter que se auto-arrastar pra cima, tá ligado? Que é a porta, viu? Tem alguma coisa importante aqui dentro? Aparentemente não. Jesus amado, olha. Dá pra ver a pança suja do cidadão. Ah, brigadão, Jô. Pra entender tudo que tá escrito nesse painel. Tem uma alavanca aqui. A gente pode puxar. Ah, desce uma escada aqui, ó. E a gente pode ir pro topo do trem. Aí agora, será que é só eu pular pra fora do trem? Ih, pronto. Eu ainda tô vivo. Peraí. O que é aquela sombra ali na frente? Meu Deus do céu! Acho que deu certo, viu? Ah, mas que beleza. O próximo sonho tem a ver com a motosserra. Definitivamente não vem coisa boa aí. Mano, que jogo maluco. Jesus amado. Onde é que nós estamos, velho? Parece ser uma espécie de fábrica. Talvez uma madeireira. Acho que isso não importa muito. Tem uma porta ali em cima, mas o barrigudo não consegue chegar. Jesus amado. Cara, realmente não tem uma máquina de lavar em casa. Só umas manchas de mostarda que é tipo nojenta na camisa. Ah, mas olha aqui, galera. Tem um caixotão aqui, hein? Como é que eu faço pra empurrar? Ah, eu já tô empurrando, ó. Boa, boa, boa. Aí eu acho que eu tenho que empurrar mais ou menos aqui. Aí eu subo na rampa. Pulo aqui, pulo aqui. Ah, é boa. Aqui tem uma chave de fenda que eu não consigo pegar. Vai, amigão, pega essa chave de fenda aí, pelo amor de Deus. É que eu tenho que agachar primeiro? Não, o tapado não consegue pegar uma chave de fenda. A mão é de enfeite, caramba. Ah, eu tava usando o botão errar. Vamos lá, filmei burra agora. Agora a gente consegue disparafusar essa madeira? Boa. Aí sim, hein, meu parceiro. Vambora. Nossa, que negócio bugado. Olha aí, arrebentou a porta toda. Um bichinho grosso, viu? Aí agora a gente agacha, passa por baixo. Tem a estatuazinha do homem aqui? Beleza, eu peguei. Tem uma alavanca aqui. Nossa senhora! Pra ganhar uma prensa hidráulica sinistra. E tem um pedregulho aqui. Pô, se eu tacar essa pedra pra cima e cai na minha cabeça, dá pra rachar o crânio no meio e sair do sonho. Será que ele quer que eu prense essa pedra? Pô, eu vou colocar ela aqui. Aí eu dou a volta, puxo a alavanca. Nossa, amassagou, foi... Ah, beleza, a pedra saiu inteirinha. Pô, mas essa pedra é cabulosa, viu? O bagulho é feio de adamântio. Tá, então o que eu tenho que fazer com essa pedra? Ah, eu consigo bater a pedra na alavanca que sobe e desce a prensa hidráulica. Não, não me diz que eu vou sair desse sonho sendo... Vai ter que jogar a pedra e esmagar, sim. Eu não tô bem na cabeça. O próximo sonho tem alguma coisa a ver com disco voador. Peraí! Se o restaurante é um sonho e o disco voador também é um sonho, Então eu vou entrar num sonho dentro de um sonho? Estamos numa espaçonave. Bom, sonho é do barbudo. Eu não vou falar nada. Parece que tem um botão aqui que não acontece porcaria nenhuma. Tem uma alavanca. Ah, a gente tá movendo a espaçonave no espaço. Ok. Nossa, velho! Olha pro planeta ali, que louco! Ah, a gente pode passar por essa porta. E essa porta não dá pra passar. Como o triângulo em cima da porta tá vermelho, tá indicando que não dá pra gente passar. Mas a gente pode passar aqui por baixo. Vira aqui. Tá, esse aqui tem um parkourzinho. Calma, calma, calma. Foi, boa. A gente parece que tá numa espécie de reator. Eu já vi esse cubão antes, hein? Tem esse botão vermelho. Tá, eu liguei o reator. E daí? Ah, eu entendi. Eu devo ter ligado a energia da nave. O problema é que não tem caminho de volta mais. Quer dizer, na verdade tem. Tem esses cubos aqui. Só que tem mais dois ali na frente. Eu preciso dar um jeito de pegar. Dá pra eu subir nesse reator? Lá vai! Vai, vai! Foi, foi, beleza. Agora a gente tem que pular ali, hein? Vai! Ah, vai! Boa, conseguimos. Ah, mas pera aí, galera. A gente provavelmente tem que fazer uma escada com os três cubos. Ou será que não precisa? Pera, pera, pera. Eu vou empurrar. Qualquer coisa eu recomeço o level. Vamos empurrando. Até aqui, mais ou menos. Aí a gente pega esse outro cubo. Empurra pra cá. Agora pula aqui. Pula aqui. Vai, vai, vai! Ó! Esse granão é cabuloso, hein? Aí agora é só a gente voltar todo o caminho. E a gente fez tudo isso pra energizar esse botão. maluco? Mas eu tô com medo de descobrir. O que vai acontecer quando a gente pressionar esse botão vermelho? Eu acho que vai se jogar em cima do motelão, amiga. Não pressione esse botão. Velocidade da luz? Tá, e daí? A gente ligou a velocidade da luz. O que eu faço com isso? Ah, essa alavanca gira a gente pra cima e pra baixo. E essa alavanca da direita pra esquerda. Pera, 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 pera. Não tinha um planeta cabulosão ali. Não! Não me diz que... A gente só pode estar de brincadeira comigo, velho! Nós explodimos num planeta de propósito. O próximo level é isso aí, que eu não faço a menor ideia do que diachos é. Nossa, a gente tá dentro de um templo maia, velho. Tá, eu já entendi a lógica. Ali na frente está o grande tesouro do templo. Retira o que eu disse, porque pela lógica desse jogo, o verdadeiro tesouro tá bem ali em cima. É, tem que morrer. Se a gente pular aqui, não acontece nada, né? É, imaginei. Como que a gente vai fazer pra chegar nessa plataforma do meio? Ó, tem uma porta pra cá. Tem um baú aqui. Ah, eu movo esse baú. Já até entendi. Porque ali, ó, tem um botão. Ele provavelmente precisa ficar pressionado, beleza? A gente consegue passar pra cá. Agora, a gente tem dois botões e os dois tem que ser pressionados também. Será que eu consigo pegar esse baú e passar rápido o suficiente? 3, 2, 1. Vai, 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 vai. Ah, não. A porta já ficava aberta automaticamente. Só um jegue mesmo, viu? Tá, beleza. Coloca aqui. Solta o baú. Pisa aqui. A porta vai se abrir. Por enquanto tá fácil. Daqui a pouco começam os puzzles que derretem o cérebro da gente. Nossa. Agora nós temos um, dois, três botões. E parece que tem alguma coisa ali em cima, hein? Vamos pular aqui. Pula aqui. Pula aqui. Agarra, Barbúcio. Você agarra. Eu escalei tudo isso por um estilingue. Que isso? Um estilingue. Desse jeito eu tô me sentindo no Zelda. Ah, acho que é pra atirar no botão. Beleza. Pegamos um estilingue. Posso atirar nos botões? Acho que é. Tá, pode eu posso. Mas não faz diferença nenhuma. Tá, primeiramente. Vamos empurrar o baú pra um desses botões. Pra poder fazer peso. Aí eu posso subir em outro. Mas como vocês viram, tá faltando mais um. Como esse estilingue vai me ajudar? Ah, olha ali em cima, galera. Tem uma chave. Vai se acertar, bichinha. Aê. Acertei. O que essa chave abre? Será que é o baú? Vamos ver se é. Tem outro baú, né? Ah, é o baú mesmo, galera. Nossa, que da hora, galera. Tem um crânio vestido no chapéu marrom de explorador. Entendi a referência, hein? Maluco, eu vou usar a cabeça do Indiana Jones. Pra poder abrir essa porta. Bagulho doido, viu? Aí agora tem mais uma porta fechada. Mas tem uma alavanca ali. Eu posso atirar o estilingue. Boa. Tem uma passagem aqui. Com aquela estátuazinha que a gente vem coletando. Começou a ser vizinho. Cheio de dinheiro em volta. Qual que é a chance de ver uma lança me partindo no meio se eu pegar essa estátua? Não aconteceu nada, não. Graças a Deus. Bem, na verdade, se eu quero acordar desse sonho, eu precisava que tivesse acontecido algo. Ah, eu vou tentar entender. Aqui tem outra chave. Vamos usar pra abrir essa porta. E tem o botão roxo aqui. Tá, eu pisei o botão, apareceu as plataformas. Se eu sair do botão, eu imaginei, as plataformas voltam. Mas nós temos uma pedra aqui. Coloca a pedra aqui. Aí a gente pula. Pula. Pô, até que esse barbudo pouco é bom no parkour, hein? Ah, mas a gente tem um problema, galera. Tem um outro botão roxo aqui. E dessa vez não tem bola nenhuma por aqui. Ah, não. Tem uma aqui embaixo, ó. Beleza. Vamos pegar ela. Sobe a escada. Coloca aqui. Aí a gente vem pulando. Pula aqui. Pula aqui. Pula pra cá. Vai! Nossa, essa foi por pouco, fi. Deve ter raspado as canelas nessa coluna. Aí eu pulo ali. E pulo aqui. Boa. Boa nada. Cadê a porcaria da porta pra eu passar de fase? Não é sério? Tinha que ter uma porta aqui, não? Pra eu poder passar pra próxima sala. Ah, não, galera. Ó, a sala tá ali. Eu tenho que vir aqui, dar a volta. Pula aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui. E... Nossa, chegamos. Oh, minha nossa senhora. Agora se joga aí, amigo. Eu não quero fazer isso. Eu não quero. Mete a codação. Nossa, não acaba nunca mais. Olha pro lepe dessa estátua. Se eu encostar nela, eu pego tétano. Que que é isso, meu Deus? Tô na armazém gigante? A impressão, meu é a estátua do Frankenstein. Dá pra ver dois parafusinhos ali que parecem ser condutores elétricos. Então eu devo ter que conectar aqueles cabos dos dois lados. Eu acho, né? Então vamos subir aqui. Dá pra pegar o cabo? Dá. Beleza. Energiza pra um lado. Ó, amigão. Já tá na hora de eu falar. Você tem cada sonho esquisito, viu? Você devia parar de beber tanto álcool assim. Vamos conectar esse lado também. A estátua tá energizada. E agora? O que que eu faço? Ah, a gente abriu essa porta aqui. A gente pode subir essa escadaria. E a gente chegou no topo desse lugar. Tem um bagulho de condução elétrica. Tem uma alavanca. Tá, eu tô puxando a alavanca e eu acho que não tá acontecendo nada. Oi! Como é que eu faço pra acontecer coisas? Olha quem encontrei aqui. Parece que tem alguma coisa aqui. do outro lado. Ah, mais um botão vermelho. Toda vez que tem um botão vermelho, coisa boa não acontece. Ó, apertei. Ah, a gente abriu o painel ali, ó. Nossa senhora. Tá, tá energizando. E se eu puxar a alavanca? Tá, o que que a alavanca tá fazendo? Peraí, 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 peraí. Eu acho que eu sei o que aconteceu. Nossa, velho. A estátua ganhou vida. Agora você se joga embaixo do painelho. Quer me gola, beleza? Quer ser minha amiga? Eu acho que a gente morreu. Pô, esse level 6 vai ser da hora, hein? Mais uma referência. Ah, que da hora. Não entendi. A portal ganha, galera. Beleza, já tô com ela em mãos. E a estátua colecionável aqui. Vamos dar um tirambaço. Beleza, abrimos um portal. Pra onde que eu tenho que jogar o outro, hein? Se eu jogar aqui, eu só fico atravessando a fase. E se eu jogar no chão? Nossa. Já morreu? Acabou. Ué, era só isso. Ok. Ele colocou tanto expectativa na fase 6, tá ligado? Ah, não. Que da hora, mano. Realmente. É uma paródia de Mario. Será que se eu pular? Eu racho meu crânio. É. Alguém chama ambulância pra esse barbudo. O bichinho ficou com traumatismo crâniano. Tem uma plataforma ali que a gente tem que pular pro outro lado. Mas a gente não alcança. Se eu pular aqui... Não é uma boa ideia. Não dá pra pular direto, não? Ah, não dá. Ah, eu posso pegar o cubão, galera. Então vamos trazer ele aqui pra baixo. A gente sobe e sobe. Ah, mas tem mais um. Então pera. Volta. Pega esse aqui. Ih, com o cubo na mão eu não consigo subir não, galera. Tive uma ideia. Vou colocar ele aqui. Aí eu subo aqui. Pulo pra cá. Aí agora sim eu consigo pegar. Aí eu não consigo pegar. Pegou. Quer dizer, consigo sim. Vamos subir. Subiu. Nossa, mano. Aquela piranha do Mario mortaça. Que que é isso? Esqueceram de regar a pau pro coitada. Agora aqui um pacuzinho bem estilo Mario. Pula. Pula. Nossa, será que esse pulo que dá? Vai! Não dá não. Lá vai! Ah, consegui! Nossa, boa. Dessa vez foi. Mais um botão que abre a portinhola ali. Mas se eu sair de cima do botão, a portinhola fecha. Aqui tem uma placa falando pra eu pegar um cogumelo mais o cubo. Tá, o cogumelo tá aqui. Mais o cubo? Ah, virou um cubo roxo. Ah, eu já entendi. Coloca o cubo no botão. Só que ele não tem peso suficiente pra poder manter a porta aberta. A gente pega o cogumelo, pressiona aqui. Ele vai ganhar peso que ele ficou maior e a gente passa. O maluco é gênio, fi. Agora a gente tem um cogumelo ali embaixo e tem um cubo ali em cima. Tá, antes disso, tem uma placa cubo mais cubo. Tá, pra cá tem uma ponte. E aqui tem um outro botão com o cogumelo do lado que é o mesmo esquema. Caraca, o que é isso? O que é aquilo ali em cima? Ah, é uma plataforma de espinho, galera. Será que ali que a gente vai... É, provavelmente ali mesmo. Tá, vamos voltar tudo primeiro. Aí a gente sobe aqui. Pula pra cá. E aí a gente pega esse cubo. Isso aqui é a boina do Luigi? Tá, eu peguei também. Não sei se vai servir pra alguma coisa. Eu vou deixá-la aqui por enquanto. E aí eu subo de novo. Pego o cubo. Eu trago ele pra cá. Pra eu conseguir subir aqui. Subir aqui. E pegar esse cubo também. O que eu vou fazer com dois cubos? Eu não faço a menor ideia. Mas por hora eu vou trazer um aqui pra esse botão. O que é que tem uma placa apontando pra esse cano? Se jogue. Ah, tem uma passagezinha secreta aqui, velho. E na frente tem o cano que provavelmente me leva pra plataforma de espinhos. Só que pra eu poder chegar lá em cima, eu preciso de três cubos. Já tenho dois. Cara, que joguinho da hora, velho. Tirando a temática mórbida pra caramba. Vamos pegar esse cogumelo aqui. Fazer esse cubo crescer. Aí a gente passa. E aí a gente consegue o último cubo. Pra gente voltar, ó. Tem uma plataforma ali. A gente consegue dar a volta. Bom, rapaziada. Conseguimos os três cubos que a gente precisava. Agora, minha partezinha é chata. A gente precisa fazer uma escada com esses três cubos. Então, por enquanto, vamos só trazer os três cubos pra cá. E tentar montar essa bendita escada. Que difícil, mano, você posicionar direito esses cubos aqui. Tá vendo? O bagulho ficou todo torto. Eu até consigo colocar dois, mas tá faltando um. Oh, não. Já deu. Eita, eita. Eu não quero. Vai, vai, vai. Fatality. Eu não aguento mais ver esse restaurante maldito. Próximo level tem alguma coisa a ver com o farol. Oh, mas que beleza. Tamo no meio do oceano. Já tem a estátuazinha aqui pra gente colecionar. Do SMzinho. Tem uma lâmpada. Eu posso usar ela pra jogar a luz em alguns lugares. Como, por exemplo, nesse refletor do farol. Ah, eu tenho que botar aqui dentro, talvez. Ah, deu certo, ó. Aí eu posso girar. O cara tá literalmente girando a luz do farol com a força da pança. Tá, mas pra que lado que eu tenho que girar? Tem um iceberg ali, hein. Será que a luz derreteria o iceberg? Vamos ver, galera. Gira, gira. Não, não deu certo, não. Bem lá na frente tem um barquinho no meio do mar. Eu posso tentar girar naquela direção pra guiar ele, tá ligado? Eu acho que não deu certo também, não. Ah, eu posso tirar a lâmpada da lâmpada. Aí sim eu coloco aqui no farol. Ah, agora tá fazendo sentido. Vamos tentar a parada do iceberg de novo, galera. Vamos girar pro iceberg. Não, deu certo dessa vez. Derretemos o iceberg, meu Deus do céu. Ibama, pelo amor de Deus. É só um jogo completamente velha da cuca. Abaixa essa algema. Tem um outro iceberg ali do lado. Então vamos girar pra ele. Olha a catástrofe ambiental que eu tô fazendo, velho. Minha nossa senhora. Beleza? Derretemos o iceberg. Que que é isso? Baleia azul, branca, amarela ficou brava. Eu acho que alguém não gostou de eu ter derretido as carotas polares. Amigão, desculpa eu ter derretido o gelo da sua coquinha. Ah, rapaziada. Olha pro livro que eu tô lendo. O que acontece se eu girar a luz no olho da baleia? Ela vai embora. Ela se esconde, hein? Nossa, olha o tamanho do mamute. Quer dizer, baleia. Nossa, que que é isso? Calma aí, amigão. Calma aí, calma aí. Era só zoeirinha. Mob Dick. Calma. Calma, Mob Dick. Mas tem que jogar na boca do... Era brincadeira, mano. Eu não queria derreter nada, não. Olha. O bicho destruiu a luz do meu farol. Mas você tá grossa, viu? Olha o tamanho do bichão, velho. Você tá doido. Provavelmente eu tenho que jogar a luz no olho dela de novo. Só que como vocês viram, meu bagulho de luz tá meio arrebentado. Pera aí, e se eu pegar essa lâmpada? Que ela tá intacta. Coloca na lâmpada de novo. Nossa, vai ser isso mesmo. Nossa, ela vai ficar pistolaça agora. Mob Dick, calma. Pelo amor de Deus, Mob Dick. Não faz isso não, Mob Dick. Pera aí. Isso que é o chão de pescaria reversa. Hehehe. Esse level 9 parece um castelo de Lego. Nossa. Agora sim esse cara tá tendo um sonho de doidão. Tem um X gigante aqui. Ah, eu já entendi. Vai ter que se jogar lá de cima. Tem que pular lá de cima, né? Ou seja, eu vou ter que escalar isso aqui tudo. Pelo amor de Deus, você tá doido. Tem uma caixa bem aqui. A gente já empurra pra cá. Pula. Pula. Aí aqui já vai rolar um parkourzinho. Pula pra cá. Pula pra cá. E a gente sobe essa rampa. Caraca, mano. Que cenário doido, velho. Esse aqui realmente parece um cenário de sonho. Tem uma outra caixa aqui. Eu posso carregar ela, o que é bom. Vamos subir essa escada. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Aí eu boto essa caixa aqui. Mas ela caiu aqui. E eu subo aqui. Beleza. Chegamos numa nova área. Lembrando, galera. Sempre pra cima. Tem um torão de madeira gigante aqui. Eu posso empurrar ele, hein? Tá. Vamos ver como é que é o cenário primeiro. A gente vem pra cá. Aí a gente pularia aqui. Ah, já sei. Tá, tá, tá. Ok. Tem que empurrar esse trem pra fora. Aí, ó, a gente tem que botar mais ou menos naquela parede ali. Beleza. Eu acho que assim tá bom. E esse pilar, a gente traz ele pra cá. Beleza. Agora sim a gente pode subir aqui. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Vai. Boa. Pula aqui. E pula aqui. Aí, GG. Não, o tanto que esse cara pulou, era pra ele finalizar o jogo sem pança nenhuma. Sobe aqui. Tá, tem alguma coisa especial aqui? Aparentemente não tem nada. Ah, eu posso subir aqui na madeira, ó. Vem por aqui. Vira aqui. Agacha. Jesus amado. Olha o tamanho desse corredor que eu tô agachado. Não precisa se incomodar com a minha claustrofobia, não, viu, jogo? O lugar é um labirinto gigante. Ah, chegamos em mais uma área de parkour. Nossa, mas tá cheio dos pilares, viu? Pula aqui. Pula aqui. Dá pra pular aqui? Dá. Aí, pula aqui. Beleza. Boa. Sobe essa escada. Opa, tá começando a nevar, hein? A gente tá num ponto alto. Acho que a gente chegou no final, galera. Graças a Deus. Chegamos no final, rapaziada. Jesus amado. Eu só consigo ver a pança na minha frente. Não dá nem pra ver um cheio. 3, 2, 1. Lá vai. Meu Deus. No level 10, nós temos um teclado de computador? Hã? Como é que eu vou morrer com um desses? Vem me transformar o meu frio em farofa, me dando tecladada na cabeça? Estamos num escritório. Pá, tem um donut aqui, hein? Bom demais, filho. Tô varado de fome. Minha mãe, minha mãe. Ok, talvez esse jogo esteja sendo realista demais. Tem uma CPU aqui. Eu posso pegar a CPU? Não vou apagar o conserto, não. Tem uma porta aqui, mas ela tá trancada. Tem uma outra porta aqui, também trancada. Tem uma janela com a vista da cidade lá embaixo. Aí você se jogou. Por que que essa janela tá aberta? Eu até posso fechar ela se eu quiser. Ah, pra falar nesse computador, eu posso cutucar no teclado, velho. Oi, 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 oi. Como é que eu... Como é que... Hã? Eu comecei a teclar no computador. E aí começou a cair a água do detector de incêndio. É, o batacar é chumbo. E aí alagou o chão. Como assim? Como... Isso não faz o menor sentido. Beleza, então. Eu vou cutucar até esse escritório alagar completamente, fi. Ah, não tem jeito não, galera. Água baixa depois de um tempo. Ah, eu acho que eu entendi por que que a água voltou. Tem a casa no Tom Gerra ali embaixo. E se eu conseguir tampar esse buraco de algum jeito? Opa, eu posso mover essa máquina aqui, hein? Não, é isso mesmo, galera. Eu vou tampar aquele buraco com a máquina. Minha nossa senhora, agora eu avacalhei o bagulho de vez. Eu cheguei a ver até a luz branca, fi. Faz luz e... Tem a ver com um ovo gigante? Quem que sonha com um ovo gigante? Eu não vou tentar entender, vambora. Ah, um ovo de dinossauro. Não vem coisa boa por aí, viu? Maluco do céu. Olha o tamanho do brucutu. É a bocada, eu viro picanha pra esse bichão. A gente parece estar num laboratório bem em Jurassic Park. Ah, eu já entendi qual é a do ovo. Das duas, uma. Ou é o seu filho, ou o T-Rex tá varado e fome e quer brocar um ovo frito. Tem um botão vermelho aqui. A gente ligou uma luz nele? Vai fazer nascer um ovo gigante. A gente queira sair do computador. Acho que a gente fritou a CPU, hein? Vou apagar o conserto, não. Ah, é um teste de aquecimento pro ovo, ó. Tem uma luz forte pra aquecer o ovo. O problema é que o PC não tá dando conta do recado. Tem um micro-ondas na sala. Bota o ovo no micro-ondas. Não, não me diz que eu vou... Não! Se eu esquentar aquele ovo ali, alguém vai ficar muito pistola das ideias. Por favor, não irrite o T-Rex. Eu acho que eu já entendi aonde que isso vai dar. Tem uma cadeira de madeira aqui. Será que eu consigo... Quebrou o ovo. Pronto. Eu acho que alguém ficou pistola, viu? É seu filhotinho, é? É seu filhotinho? O que eu vou fazer com ele? Será que cabe aqui dentro? Vai, cabe, hein? Vou fechar. Vixe, vixe, vixe. O que vai rolar, galera? Nossa! O ovo tá fritando! Ah, mas ele perdeu o calor logo em seguida. E se eu botar ele no fogão? Acho que vai dar na mesma. Eu vou ligar o fogão. Aí ele vai ser aquecido. Mas depois ele volta ao normal. Aí, eu imaginei. Onde de achas eu vou botar esse ovo? Será que é aqui? Tem uns raios laser cabulosos aqui, ó. Se eu apertar esse botão... Ah, eu jogo um raios laser de calor aqui. Mas provavelmente ele também perde o calor. E se eu aquecer ele com o raios laser? Aí quando ele estiver vermelho, eu venho correndo. Coloco no micro-ondas. Não acredito que ele pensa nisso, mano. Já ligo o fogão, coloco ele aqui. Será que vai? Nossa, ele tá vermelho pra caramba! Amigão, era só um ovo frito. Era só um ovo... Já que não tinha ovo frito, eu virei o ovo frito. Mano, o Jazz, ele tem que ir, viu? Porque eu não ia raciocinar isso de fazer os três rápido. Ah, enfim. Level 12 é só a banheira. Estamos dentro de um banheiro. Tá cheio de madeira pregada na janela. Ou seja, provavelmente estamos no apocalipse. Tem um espelho quebrado. Uma torneira aqui, eu posso ligar. Poder eu posso, mas não tem água nenhuma. Vou pagar a conta de água, hein? Que beleza. Tá privada, dona? Posso dar descarga? Posso dar. Mas tá sem água também. É, realmente essa casa tá com problema de falta d'água. Que a banheira também não tá saindo água. Eu posso abrir essa porta? Ok, eu posso. Meu Deus do céu. Essa casa realmente tá no apocalipse, viu? Será que aqui embaixo eu consigo encontrar um registro de água? Se eu achar um registro de água, eu posso ligar a banheira. Tem uma porta trancada aqui que provavelmente leva pro porão onde tem um registro d'água. Agora, onde que eu vou achar a chave que abre essa porta? Vai ser difícil, porque essa casa tá uma bagunça. Tem uma outra porta aqui. Ah, leva pra garagem. Ok. Tem uma chave inglesa. Peguei ela. Meu Deus do céu. Bom, é só ligar essa motosserra aqui que eu saio da fase imediatamente. Desculpa, se foi meio pesado. Onde que eu vou usar essa chave de fenda? Ah, a chave tava debaixo do tapete, galera. Eu descobri totalmente sem querer, porque eu joguei fora a chave inglesa. Inclusive, onde é que a diagem essa chave foi parar? Ah, ela tá aqui embaixo, ó. Beleza, chegamos no porão. Como vocês podem ver, o porão virou uma piscina. Vamos consertar esse encanamento, que eles tão vazando pra caramba. Amigão, não sabe segurar a chave inglesa, não? Aí, ó. Agora tá dando certo. Pronto. Um cano já parou de vazar. O segundo cano vai parar agora. Volta só mais um, hein? Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Foi. Beleza. Provavelmente, agora, a banheira tá saindo água. Ah, velho, eu não acredito que eu vou fazer isso. Eu já sei o que eu vou fazer. Liga a banheira. O quê? A água sobe. Tá vendo esse rádio ligadinho aqui, ó? A gente pega esse rádio, coloca na banheira. E se joga. E agora? É só dar um timbunzinho. Chega, chega. Eu não aguento mais. Eu tô ficando completamente perturbado da cabeça. Mano, é de ficar perturbado da cabeça mesmo. Porque você tem que pensar estratégias pra ir e arrastar pra cima. Entendeu? Tipo, não faz sentido. Mas, enfim, gente. Que jogo doido. Eu só não sei uma coisa. Quem é mais doido? Se é o jogo ou se é o jazz, né? Mas, enfim. E aquele projeto de SMzinho que apareceu lá no vídeo. Que foi sensacional. Mas, enfim, minha gente. É isso, tá? Vou encerrar o vídeo que ele já tá bem grandinho até, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem que eu traga mais vídeos assim, né? Não esquece de apoiar e de comentar bastante, tá bom? Beijo grandão. Muita, muita luz. Sayonara. Tchau.